Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado No fistado eu não tô afoito, tu é o Pelé, é tranquilão, mas tá ligado que isso é flow e adicção Bagulho tá doido, mano, é improvisado, tá ligado, aqui moleque, eu te mostro o meu legado Sabe por que aqui tu sucumbiu, não cheguei, tu se fudeu porque hoje tua casa caiu Bagulho tá doido, eu tô tranquilão, mas chegou no fistado e mano, isso é flow e adicção Sabe por que eu vou até amanhã, um salve ela pra abraçar daí, com o mano do clã Bagulho é doido, é fenerativa não, mano parceiro é conhecimento na improvisação Salve salve Big Big, é a tropa dos 3M, mano, isso é meu flow, pega o suzão aí Eu sei que você faz o cu de chota, você é o zico do Pelé, sempre tomou bala nas costas Aí, eu tenho que te mandar um papo leto, você tá ligado que minha rima é concreto Eu sou negão, não se engana, minha casa não caiu, ela pegou fogo igual de um nego drama Pra você não perder, tá sem calor, na minha casa, no meu corpo que tua prima se queimou Mestre, eu tenho que te falar, não se liga no bagulho que eu vou ter que assimilar Ô Ducão, tá fumando uma conha, que eu subo menor que a mão do fã que já tá passando Eu sei que você é meu fã que vê meus vídeos na internet, então pode virar o beat Que bagulho é gostosinho, você tá ligado que eu rimo no sapatinho aí Na moral, o nome é malote, tinha que ter um tremo de três folhas pra hoje Você tem uma sorte pra você me ganhar Deixa eu te falar, o bagulho é muito louco e eu vou ter que te explicar Aí, gringo, na moral, conta lá pro cliente esperando ser baixinho igual o chapau Aí, não tem que te mandar um papo, nego me pediu o verso cantador Mas na moral, eu não sou otário, eu sou cantar, eu sou rimãs e meu nome é ser amaceto Me usa minha bruxa, esse cara é uma bruxa Me usa, eu não quero te matar o rap, você tá ligado que isso aqui é um outro bom meu pep MZ, eu vou ter que falar, pra matar esse maluco eu só vou cantar, eu não preciso nem flipar Porque para de caô, isso daqui é da Massa Tank, hoje o Pelé chegou Use a burra O da bolha O da bolha foi meia, deixa eu te explicar Aprende, mano, parceira ela nunca vai te dar O bagulho pegado não tá tranquila Se liga o bagulho, uma direita toda, se liga o parceira não tem produção O bagulho é federatinha, é bom pimento, é federatinha, cadê uma porra do conhecimento, o bagulho é doido, nega eu vou além, sabe por que parceiro maluco aqui não tem, parceiro mas não é só trouxe ali, você tá tentando, 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 mas nunca vai comer, o bagulho é doido, o bagulho é muito doido, é agora trouxe, mano, você tem que fazer uma cirurgia de extração de fimose. Segura aí o rabo, é fazer um bagulho que eu gabarrei, vou pedir a vocês pra esse mundinho de silêncio. O bagulho é barulho pra batalha, barulho pra batalha, barulho pra batalha, barulho pra batalha, eu quero barulho pra quem gostou mais, máximo respeito ao melhor, barulho pra MKS, Tô barulho pra Batalha, quem gostou da rima do MC Pelê, barulho pra MC Pelê, barulho pra MC MKS, Jesus amado Tem que ser geral Vou perguntar mais uma vez Barulho para MC MKS Barulho para MC Pelê E o MC que está guardado no fundo Barulho para MC MKS Vem que vem, Guilho Mata ele Mata ele Mata ele Comentário, demitir o bagulho aqui nessa noite Comentário, demitir o bagulho já é o suficiente O que não está levando isso aí é de condição Eu acho que você quer resposta Já é o suficiente, então se cala Hoje eu não quero mais ouvir uma bosta Eu quero lutar do lado, menor E você está ligado que tu é o pior Sabe por que, mano? Eu acabo o teu fim Provo de R.J., mas hoje eu vim para MC Pra construir seu fim Barulho está dando, eu estou tranquilão Eu chego uma hora com a senhora sem ascensão Eu tenho fimose, eu não vou mentir Comer novinha, calma, calma, vou fazer xixi Maravilha Maravilha Você é o pior Eu estava comendo tua irmã Estou ligado aqui, maluco Eu vou até amanhã Sabe por que, então sente a rio Calma, calma, vou fazer xixi Maravilha Me fudeu E já matou o Zé do bebezinho Já nasceu Sabe por que, a Dic se fudeu De xixi na boca da catinha Lagoão já morreu Mas você não pode fazer não E vai ficar limado Maravilha Alô, tia Eu não estou pagando O menorzinho, mano Quer dizer, eu não estou achando Ai, vai te parar aqui Se liga no meu papo menor Eu vou te amar, cega o Pelé Sabe por que, parceiro Eu não vejo de rap Vem da bosta Calma, não Era Pelé Mas eu não vejo o Pelé Mas eu te amo Eu não vejo o Pelé Na moral O rap me consome Gostei O meu na zica não segue o nome Na moral A irmã é uma piranha Já mamou meu Agora diretamente vamos fazer o julamento da T Quarta batalha da noite, correto? Vamos lá Eu quero barulho para quem gosta mais da rima do MC MKS Barulho sem baixar da rima do MC Pele Cês querem foder o médico de cerimônia? Muita coisa Barulho para MC MKS Barulho para MC Pele Barulho para MC MKS Só mão pro alto, só mão pro alto, só mão pro alto, só mão pro alto Só mão pro alto, só mão pro alto, só mão pro alto MC Pele Do Pele, não, do Pele, não, do Pele, não, do Pele, não